Marpejo de sétima com a tônica na quarta 3. Dó maior com sétima maior. Ré menor com sétima. Faço testando. Mi menor com sétima. Fá maior com sétima maior. Lá menor com sétima. Si menor com sétima e quinta diminuta. Dó maior com sétima maior. Segunda digitação. Dó maior com sétima maior. Testando aqui com o dedo 1. Ré menor com sétima. Mi menor com sétima. Fá maior com sétima maior. Lá menor com sétima. Si menor com sétima maior. Dó maior com sétima maior. Dó maior com sétima maior. Dó maior com sétima. Dó maior com sétima. Mi menor com sétima. Mi menor com sétima. Fá maior com sétima maior. Dó maior com sétima maior. Sol com sétima. Lá menor com sétima. Si menor com sétima. Dó maior com sétima maior. 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 Obrigado.